Não que os equipamentos foram instalados sem a mínima proteção, o que põe em risco os moradores da região. Estão reclamando com toda razão na terra. Sentimento de muito medo, de terror, porque já é a quarta agressão que temos aqui no prédio. A gente dorme de noite sempre com medo. Qualquer barulho acha que vai ser uma outra tarde. O prédio de 24 apartamentos fica na esquina da Ramiro Barcelos com a Jerônimo de Ordelas, bem em frente ao Hospital de Clínicas. O térreo tem três lojas e numa garagem de um morador foi instalado um posto bancário há cerca de oito anos. Hoje ele está fechado com tapumes. É apenas um posto de autoatendimento com três caixas automáticos, mas é um lugar muito visado pelos assaltantes. Em 2010 foi o primeiro ataque. Os assaltantes usaram dinamite. Em 2011 foram dois ataques. Num deles os assaltantes abriram os caixas usando maçaricos. E depois, numa outra oportunidade ainda em 2011, usaram uma bomba incendiária. E agora, mais uma vez, tentaram incendiar o posto. Para os moradores, a tranquilidade foi embora do prédio. E agora eles pressionam a prefeitura e o próprio banco para que este posto saia daqui de uma vez por todas. As imagens da câmera de segurança do prédio mostram um homem entrando no posto por volta de 11 da noite, levando um embrulho grande. Ele sai e, em seguida, o clarão atrás dele indica que o fogo começou na hora. Alertados pelos moradores, os bombeiros chegaram logo e controlaram o incêndio antes que ele atingisse outras partes do prédio. Foi terrível, né? Tu imagina, sábado de noite, perto da meia-noite, algumas pessoas provavelmente se preparando para sair, outras para dormir, conversando. Frio de rachar, chovendo. A última coisa que tu esperava era o incêndio dessas proporções. Daqui a pouco tu vai na sacada, dá uma olhadinha, parece um vulcão, né? Tem erupção lá no teu térreo, fumaceira, terrível. Estas imagens de celular mostram os moradores na calçada depois da evacuação do prédio, esperando que os bombeiros terminassem o trabalho. Eles procuraram o banco e a prefeitura. O grupo alega que a instalação do posto é irregular, pois a convenção do condomínio determina apenas três lojas. Não há nenhuma autorização para uma quarta loja, que seria o posto bancário montado numa das garagens. Uma insegurança, né? Porque a gente passa, olha, sabe, pode já acontecer outras vezes anteriormente, já sabe, pensando que pode acontecer de novo, né? O problema é o seguinte, né? O problema mais grave aí é o seguinte. Imagina você vai sair de casa, vai chegando, ou vai chegando em casa, foi jantar fora, chega em casa e os bandidos estão assaltando. Será que eles vão? Não, você é morador, pode passar. Eu vou meter bala igual, vou explodir igual, explodiram, olha ali, ó. E esses moradores ainda do bairro Bonfim dão sorte porque não danificou a estrutura, a estrutura do prédio. Porque os caras chegaram a usar já nesse local, ia até banana dinamite. Então, quer dizer, é um absurdo como é os bancos, para poderem atender melhor os seus usuários, saem abrindo, né? Saem abrindo posto em tudo quanto é lugar. Aqui tem um postinho 24 horas, mais uma ali, vai ali, ali, ali. Mas não dão a mínima segurança. Não querem saber se tá no local, porque agora os bandidos perceberam que quem entrar em agência bancária é roubado. Agora eles vão assaltar banco 24 horas, assaltando caixas eletrônicas espalhadas pelas cidades. Esse é o alvo dos bandidos. Então, os bancos têm que ficar muito atentos, isso aí pode até um processo contra os bancos, porque realmente eles estão colocando-se a mínima segurança. Ah, mas no caso específico até desse prédio aí, não tá na convenção para se ter uma quarta roja. Eles têm como correr atrás. Agora, você tem que ficar atento, vão instalar aí um banco 24 horas, um caixa eletrônico, você tem que verificar, pedir, é, se você tem uma casa perto do banco 24 horas, começa a verificar, porque às vezes é bom para você ir lá poder sacar seu dinheirinho e pagar sua conta, mas numa dessas você pode perder sua vida, pode ir lá para perder a vida. É, tem que ver se tem câmera de segurança, se fecha às 10 da noite, porque por lei não adianta, os bancos hoje não funcionam depois das 22, então quer dizer, tem que ter uma série de regulamentações, estão certos os moradores aí, tem que reivindicar mesmo, e pode contar com a minha luta aí, para que a gente possa difundir sempre isso, porque não dá, né? Imagina, você sai de casa no teu prédio, sai ali, vai, e aí, os bandidos meio que te dão um tiro, é mole ou que é mais? Olha, é o momento dos caras trazendo promoções.